Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Na verdade, pessoal, esse aqui é um vídeo meio triste e é meu último vídeo de Toy Heroes, pessoal. Eu não vou mais fazer vídeo de Toy Heroes porque... Mano, eu comecei, pessoal, a fazer vídeo de Toy Heroes lá em 2019, por aí, e nunca parei. Tipo assim, dei umas pausas, mas em 2022 eu voltei on fire, pessoal, em chamas, pra poder fazer muito vídeo de Toy Heroes, porque Microvolts é um jogo que eu gosto demais. Demais, 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 demais mesmo. Então, meio que pra comunidade não morrer, pô, eu criei muita coisa, pessoal, grupo de Facebook, criei os vídeos aqui e, mano, eu tenho como saber, pessoal, quem se cadastrou pelo meu link, eu tenho como saber quantas pessoas que entraram no jogo pelo meu link de referência, que eu sempre deixava ali na descrição. E foram mais de mil pessoas, pessoal, nesses anos. Vocês têm noção, pessoal, por mais que meu canal seja pequeno, eu falo mais de mil pessoas porque travam no mil, tá ligado? É, depois dos mil não tem como saber mais. Então, passaram, talvez sejam, sei lá, 3, 4, 5 mil pessoas, porém não tem como saber. É, mais de 5 mil, mais mil quer dizer, porque trava no mil. Então, passaram mais de mil pessoas aqui no jogo por mim, que gastaram dinheiro, fizeram, uparam, gastaram seu tempo aqui. Até porque na pandemia ali, né, todos os jogos ganharam muito público, porém, o microvolts também deu um pico, assim, de jogador na pandemia, só que não conseguiu acompanhar, né, pra dizer, olha, acabou a pandemia ali, o jogo foi decaindo. Então, pessoal, o que aconteceu com o Toa Heroes aqui? Dei uma embananada aqui, mano. É que o negócio é o seguinte, com o tempo, pessoal, eu acabei me sentindo um pouco chateado por criar conteúdo do jogo e não, tipo assim, não recebi um crédito ali, tá ligado, um merecimento. Porque, igual eu falei pra vocês, por mais que meu canal seja pequeno, mas por um padrão de um jogo que é pequeno também, né, meu canal é mais ou menos ali, né, velho? Na real, acho que eu sou o único youtuber de microvolts no mundo, assim, mano. Porque tem uns caras, assim, que postam vídeo de microvolts, só que, tipo assim, é um vídeo com musiquinha de fundo, ou nada de fundo, tá ligado? Só gameplay mesmo. Quem faz vídeo certinho, assim, acho que talvez tenha outras pessoas, mas com uma constância, assim, eu acho que é só eu mesmo. Então, pessoal, eu acho que, tipo assim, eu achei que poderia ter um merecimento, assim, e tentei entrar em contato com a empresa, mano, que é, não sei se é uma empresa mesmo, mas é a empresa que cuida do Toa Heroes aqui. Mano, os caras, tipo assim, falaram, tipo assim, pô, você não é um nada, tá ligado? Você, tipo assim, não temos nada no momento pra... pra ajudar o influenciador, alguma coisa assim, tá ligado? Pra dar um... Tipo assim, pessoal, o que eu pedi não foi nem em questão de RT, tá ligado? Mas ajuda pra criar algum tipo de conteúdo, pessoal. Porque, por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante é de apostar na cápsula. Pô, mano, me dá uns coins, velho. Tá ligado, rapaziada? Me dá uns coins. E, velho, nada, mano, rapaziada. Os caras não me deram nada. Aí, no finalzinho de 2022, os caras me deram um bust de XP. Pra quem não sabe, bust de XP, por exemplo, você ganha mil de experiência, aí eu vou ganhar mais 50%, que vai dar uns 500 de XP, tá ligado? Então, mano, acho que foi bust de XP, MP, bateria, e... acho que metade do tempo lá no bônus loot, que é 3 horas, foi pra uma hora e meia pra poder resgatar um primo aleatório lá no site. Mas, pessoal, mano, vamos ser sinceros, pessoal, o tanto que eu já agreguei pro jogo... Vocês tem noção, rapaziada? E o que eu fiz pelo jogo é mais que os ADM fizeram pelo jogo. Os ADM não, os mods, tá ligado? Aqueles mods que... Praticamente não servem pra nada, velho. Só fica lá pra dar ban. Nem ban os caras podem dar, mano. Os caras lutam. Tem uns mods bons, tá ligado? O mod brasileiro lá, o... Caraca, mano, o Chaotic, eu esqueci o nome dele no jogo. O Nipes, o mod Nipes. Ele é um mod legal. Só que, em geral, mantém a Bonnie também. A Bonnie é uma moderadora legal. Ela respondia certinho. O resto era uns caras cuzão pra crama, mano. Nunca vi tanto mod cuzão. Então, em geral, pessoal, o tanto que eu ajudei o pessoal, o tanto de tutorial que eu fiz aqui, veio aqui pra agregar mesmo pra comunidade brasileira. E, mano, os caras, tipo assim, em gratidão total. Nunca me fizeram, sei lá, uma proposta, alguma coisa, pra, tipo assim, uma forma de, sei lá, agradecimento. Até porque a pessoa, eu sei que tem gente que vai falar, pô, Bubt, vai de sacanagem, mano. Você não ganha nada. Tem gente que joga e não ganha nada mesmo. Mas, rapaziada, você tem que ter noção, mano, o tanto de coisa que eu agreguei pro jogo. O tanto de pessoa que gastou RT por conta dos meus vídeos, você ligado? De ter conhecido o MicroVolts através dos meus vídeos. Porque é muita gente, pessoal. Eu sei por causa que eu vejo nos comentários. Todos os comentários que o pessoal comenta, eu vejo. E o tanto de pessoas que falavam assim, ah, eu conheci esse jogo quando era criança. Muito legal saber que ele ainda existe. aí, pô, entrava no meu link na descrição e começava a jogar. Tipo assim, pessoas que, se não fosse pelo meu vídeo, não ia conhecer o jogo. Então, eu tenho essa noção, rapaziada. Tanto de gente que entrou no jogo, gastou dinheiro, jogou, se divertiu por conta do meu vídeo. E, tipo assim, esse cara foi muito ingrato comigo. No final das contas, eu fui desanimando. Só que, tipo assim, o estopinho que fez realmente parar de jogar, pessoal, de querer, tipo assim, de estar animado em trazer conteúdo para o jogo foi o fim do servidor brasileiro. Porque o que eles fizeram foi o seguinte, foi uma sacanagem, rapaziada. Isso foi muita sacanagem. Eles tiraram todos, na real, deixaram todo o servidor, todo o servidor ficaram on, só o BR que saiu. Por quê? Eles disseram que não tinha, não estava, tipo assim, tendo um ganho legal no servidor BR. Porém, pessoal, deixa eu ver, vou mostrar para vocês aqui, como que eles vão ter ganho nesse servidor aqui. no servidor asiático, vou mostrar para vocês aqui. Vai, 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 vai. É, demora um pouquinho para entrar. Ih, rapaz, bugou aqui, entra no South America. Quando entra aqui, fica bugado. Aqui, no servidor asiático, pessoal, não tem nenhum player, mano. Como que eles falam que no BR não estava gerando, tipo assim, não estava tendo dinheiro, ligado, para poder pagar o servidor, para se manter o servidor, sendo que no servidor asiático não tem ninguém jogando, mano. De vez em quando tem uma salinha aqui, tá ligado? Duas salinhas com umas quatro pessoas, porém, um servidor falidão, mano. O servidor norte-américa, vamos entrar no norte-américa. Vamos ver. Para vocês saberem, pessoal, é normal não ter sala em alguns horários. No Brasil também não tinha, porém, todo dia, lá na parte da tarde até a noite, tinha sala no servidor BR, tá ligado? Nesse asiático e no norte-américa, quase nunca tem sala. E quando tem uma ou duas salas, é bem raro. Agora tem bastante salão no norte-américa de vez em quando, porque o pessoal que jogava aqui no SA foi para o norte-américa porque é menos lagado. Aqui, não tem ninguém aqui, não tem ninguém na Europa 3, quer ver? Vamos ver. Nem sei se estão lá na Europa 3. Tomara que não bugue aqui agora, porque eu vou ficar triste. Eu acho que vai bugar, rapaziada. Eu acho que vai bugar aqui. Ih, rapaz. É. Bugou, rapaziada. É que eu acho que eles fecharam o Europa 3 e o South America. E aí, o que que deu agora? Travou? Não travou? Ai, meu Deus do céu, rapaziada. O que que deu aqui, mano? Eu acho que eles fecharam. É, fecharam o Europa 3. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou voltar. Ai, não. Voltou. Ih, rapaz. Isso é agora, rapaziada. Não sei o que aconteceu aqui, mano. Bugou tudo. Bugou tudo. Ai, ai. Ih, rapaz. Bugou tudo, pessoal. Bugou tudo aqui, mano. Caraca, rapaziada. Vou voltar aqui, mano. Pessoal, vou fechar o jogo aqui. Vou voltar aqui, beleza? Porque eu acho que bugou tudo aqui. Aí, pessoal. Voltei aqui. Então, vocês viram que o Europa 3 também tá off. Eles tiraram o Europa 3 e o South America, o servidor brasileiro. Eles tiraram o Europa 3 porque não tem nem ninguém no Europa 2. Quase nunca ficou lotado o Europa 1. E muito menos o 2. O 2, o pessoal entra pra fazer trade, fazer troca, farmar, tá ligado? Quando o pessoal quer se esconder, ó. Tem dois carinhas aqui, ó. Os caras estão fazendo o que aqui, mano? Tem dois carinhas, rapaziada. Dois carinhas. O que os caras estão fazendo aqui, mano? Deve estar farmando ou fazendo alguma coisa do tipo, tá ligado? Então, pra vocês verem, ó. Não tem quase ninguém nesse servidor. Na real, não tem ninguém entre os outros aqui. E os caras fecharam o servidor BR, pessoal. Fecharam por quê? Porque só quiseram mesmo fechar. Porque essa desculpa de não poder pagar os servidores não é muito interessante. Porque os outros servidores também não estão gerando grana, velho. Porque não tem player nos outros servidores, mas eles decidiram fechar só o servidor BR. Aí, depois disso, pessoal, foi que eu realmente desanimei, mano. Vocês podem até ver meus últimos vídeos aí. Eu tô bem desanimado. Eu não tô animado pra jogar. Tipo assim, basicamente, entro no jogo pra poder gravar mesmo. Aí eu comecei a desanimar demais, 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 demais. E tipo assim, cheguei no stopinho, pessoal. Tá ligado? Não aguento mais, velho. Eu não vou parar de gravar microvolts quando lançar o Recharge lançar novidades e tal sobre o microvolts original. Eu vou trazer aqui pra vocês. Porém, essa palaquinha é meio nazista, mano. No original. Eles trocaram. É, do nada mudou de assunto aqui. Mas, pessoal, eu ainda vou trazer microvolts. Mas Toy Heroes pra mim já chega, pessoal. Não dá mais. Não dá mais, mano. Os caras eles realmente estão afundando o jogo. O Toy Heroes eu não falo de todo mal, mano. O Toy Heroes pra mim foi um servidor mais balanceado. um dos melhores que eu já vi de microvolts porque é, tipo assim, os caras eram fãs do jogo mesmo. Sabiam como fazer um jogo legal. Porém, fizeram muita mancada aí, né? E por ser um servidor pirata, né? Já não tem tanto tanto, como que posso falar? Tanto engajamento, tantas pessoas. Porque por ser um servidor pirata o pessoal não coloca tanta fé no servidor. Acaba não jogando pra valer. Quem joga mesmo é o pessoal que gosta do jogo. Aí de todo mal, pessoal, o Toy Heroes foi um servidor bom, um jogo bom. No total, assim, eu acho que ele foi um dos melhores microvolts que eu já joguei. Pra mim, só não foi melhor que o começo do microvolts original, tá ligado? Lá por volta de 2010 a 2012, por aí. Nessa época aqui, mano, não tem como, rapaziada. Mesmo sendo um servidor euro... É... Era norte-americano, se não me engano. mesmo assim, ainda o começo do microvolts original foi muito melhor que o Toy Heroes. Só que depois desse, tá ligado, por aí pra frente, pra mim, o Toy Heroes foi um dos mais balanceados. Até porque, pô, por ser um servidor pirata, pessoal, os caras fizeram muita coisa, mano. Até conteúdo novo, mapa novo. Os caras colocaram um servidor BR, coisa que o microvolts original não fez, tá ligado? Então os caras fizeram muita coisa. No total, foi um servidor bom. Só que no final, pessoal, já não dá mais, mano. Não dá mais. Não aguento mais, pessoal, tá ligado? Então, pessoal, esse vídeo é mais uma despedida mesmo, meio que pra não ficar só do nada. Tipo assim, ah, o Bob te parou de fazer vídeo de microvolts, de Toy Heroes, no caso, na microvolts pirata? Não, mano. Eu só parei mesmo. Então eu fiz mais esse vídeo pra galerinha saber mesmo o que eu parei de fazer, mas eu não vou desistir do microvolts. Quando lançar o original ou tiver notícias, eu vou trazer sim. Mas Toy Heroes pra mim já chega, mano. Não dá mais, espaziada. Mas sei, de vez em quando eu vou jogar, de vez em quando vocês vão me encontrar no jogo ainda. Porém, vídeo mesmo, live de Toy Heroes pra mim nunca mais, espaziada, nunca mais. Os caras realmente não merecem, mano, não merecem. Pessoal, espero que eu entenda, mano, porque eu sei que tem muita gente que me acompanha aí que gosta de microvolts, né? Porém, não dá mais, mano, não dá mais, pessoal. Beleza, rapaziada? Fique com Deus. Acho que isso aqui fica a finalização aqui, mano. A despedida do incrível bupt. Deixa eu mostrar mais skin aqui, mano, porque vai que eu volto nesse vídeo aqui daqui uns 10 anos pra relembrar da minha conta aqui, rapaziada, no Toy Heroes pra eu saber o que eu tinha aqui, mano. Minhas skinzinhas aqui, ó. Eu tinha uma conta primária, pessoal, uma conta que criei no começo do Toy Heroes, só que eu me desfiz dela, mano, se é que vocês me entendem. Só que isso já tem anos, faz muitos anos. Aqui, minha skinzinha. Aqui, mano, a lendária bruxinha, mano, essa bruxinha, eu gosto demais dela, só que o ruim dela é que esse capacete é muito grande aqui, mano, esse chapéuzinho dela é muito grande. Meu ninjinha. Ah, mano, vou dar saudade desse aqui, pessoal. Esse vídeo aqui vai me dar saudade daqui uns anos, hein. Meu Noxzinhos. Vou ver que mais dá pra mostrar Pandorinha. Pandorinha é feia, né, mano, item de MP. Coitadinha dela. Vai ser esse aqui, ó. Ai, ai. Pessoal, esse aí agora sim. Fique com Deus. Até mais. valeus, falows, é nóis. E último vídeo de Toy Heroes, pessoal, pra sempre. Falows, é nóis. Hehe. Quantas vezes como agora a reunião se estendeu até que chegou a aurora e nos surpreendeu. As estrelas... As estrelas... três. Sahaja... ...